Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Hangout especial de Black Friday que o Google preparou para vocês. Eu sou o Leonardo Pinto, especialista de performance aqui do Google, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas táticas e algumas estratégias que vocês podem fazer dentro das campanhas de vocês durante os próximos meses, para, chegando no final de novembro, durante a Black Friday, vocês tenham tudo preparado e tudo rodando muito legal para atingir os melhores resultados para vocês e para os seus clientes. Essa é a agenda de hoje que a gente vai conversar. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre campanhas de pesquisa e algumas estratégias interessantes dentro das campanhas que rodam texto. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre Google Shopping, vamos falar um pouco sobre Feed, algumas estratégias legais de campanha. Depois vamos falar um pouquinho de YouTube, como você pode usar essa ferramenta para também atrair novos clientes e atrair pessoas para a data. Depois a gente termina com o que eu costumo dizer que é a cereja do bolo, que são as listas de audiência. São essas listas que vão trazer performance para vocês, que vão atingir as metas de CPA e as metas de ROI. Então vamos lá. Essa daqui, eu trouxe essa timeline para vocês, só para a gente entender sobre o que a gente está falando. Então, são três períodos super importantes até o final do ano. O primeiro período é o período de outubro, é onde a gente está agora. Nesse período é muito importante que a gente prepare as nossas campanhas e comece a configurar toda a parte de configurações gerais em todos esses produtos. Em novembro, o novembro passa muito rápido. São coisas de 15 dias, já chega Black Friday, já chega Cyber Monday e a gente precisa estar preparado. Em dezembro é o momento da gente entregar esses produtos que foram vendidos durante a Black Friday e, obviamente, se preparar para o Natal. Se novembro passa rápido, dezembro, então, passa voando. São praticamente 15 dias e a gente já tem que estar preparado para a alta sazonalidade novamente. Então, começando aqui com as campanhas de pesquisa. Para as campanhas de pesquisa, nesse primeiro momento, que é o momento que a gente está agora, o momento de outubro, tem aqui algumas estratégias e algumas soluções que a gente preparou. Vamos lá. Primeiro, configurações gerais. Rotação de anúncios para conversão, entrega acelerada e extensões de anúncio. Por que é importante a gente alterar essas configurações? No caso da rotação de anúncios, é sempre importante, se você está acompanhando conversões, que você tenha colocado nas suas campanhas de texto a opção otimizar para conversões. Dessa forma, o Google vai separar os seus anúncios que geram mais conversões e vai começar a exibi-los com maior frequência. Dessa forma, provavelmente, se as buscas forem feitas pelas suas palavras e esses anúncios aparecerem, a probabilidade de você receber um clique e receber uma conversão é muito maior. A entrega acelerada também é um ponto super importante, a entrega acelerada de orçamento. É interessante você alterar essa configuração dentro das suas campanhas para que o Google passe a entregar as impressões que você poderia receber no momento que elas acontecem. O que acontece com a entrega normal, com a entrega padrão? Essas impressões e essa entrega de orçamento é dividida ao longo do tempo. Então, das 9 da manhã até o meio-dia, você entrega 20% das suas impressões. Depois, no período da tarde, você entrega mais uma porcentagem e no final, durante a noite e durante a madrugada, você entrega o restante. Fazendo a mudança para a entrega acelerada, a gente consegue ter uma noção muito melhor de qual é o orçamento que a gente tem que definir para as nossas campanhas. Por quê? Vamos dizer que a gente colocou mil reais de orçamento em uma campanha. Ela entregou até o meio-dia todo esse dinheiro. Significa que você deixou. A partir do meio-dia, você não entregou mais impressões. Significa que o orçamento de mil reais que você tinha definido não é um orçamento que é razoável, não é um orçamento que vai permitir que você acompanhe e cubra todas essas impressões. Quando você altera para a entrega acelerada, você tem essa possibilidade de enxergar isso. Agora, se você definiu mil reais, o Google entregou essas impressões, deu 11 horas da noite e acabou o seu orçamento, pode ser que você não precise de um valor muito maior de orçamento para cobrir 100% das impressões. Então, a entrega acelerada ajuda a gente a observar quanto de orçamento eu preciso colocar para garantir que eu estou cobrindo todas as impressões possíveis. E o último ponto, que é um ponto que eu falo sempre para todos os clientes e para todas as pessoas que vêm me perguntar, são as extensões de anúncio. É óbvio, a gente precisa ter extensões de anúncio adicionadas dentro dessas campanhas. Se você quiser, uma boa dica é criar extensões de anúncio focadas em Black Friday. É interessante isso dentro das campanhas, porque quando elas aparecerem, os seus clientes vão saber. Bom, esse cliente aqui, perdão, essa loja aqui, ela entrega para Black Friday, ela tem promoções, ela vai ter descontos nessa data. É importante que a gente tenha três anúncios expandidos dentro de cada grupo de anúncio. Por que isso é importante? Porque o Google vai permitir fazer essa rotação entre esses três anúncios e exibir o anúncio mais correto, o anúncio que vai trazer a melhor performance de acordo com a palavra-chave que foi buscada. Então, isso é super importante. Depois, a gente tem uma parte bem interessante de expansão de palavras-chave através dos termos de pesquisa da sua conta. Vou entrar no maior detalhe nos próximos slides. E também, um último ponto é preparar uma landing page promocional para as campanhas de Black Friday. Isso é super legal. A gente consegue ainda ter algumas estratégias com essa landing page para fazer uma ativação desses clientes quando a data estiver mais próxima. Então, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe com relação aos anúncios expandidos. Esses aqui são os anúncios expandidos. Olha só. Do lado esquerdo, o que a gente tem é o seguinte. Compre celulares aqui. Celulares de todas as marcas em até 12 vezes sem juros. Confira. Parece um anúncio razoável, não é verdade? Agora, vamos olhar o anúncio da direita. Esse anúncio está me dizendo o seguinte. Compre celulares aqui. Todas as marcas e modelos. Ofertas imperdíveis de celulares de todas as marcas em até 12 vezes sem juros. Confira. A mensagem é praticamente a mesma, mas o tamanho dessa mensagem e a proporção que essa mensagem ocupa da tela, nesse segundo exemplo, é muito maior. Esse é um anúncio expandido. É um anúncio com 50% mais de espaço e também completamente adaptado para a mobile. É super importante que a gente faça essa migração desses anúncios, que a gente altere os anúncios atuais que a gente tem para anúncios expandidos. Por quê? Porque os anúncios expandidos são o futuro dos anúncios. Se você não fez isso até agora, é importante que você faça e que você aproveite essa alta sazonalidade para fazer. Por que isso é importante? Porque durante a alta sazonalidade, o volume de pesquisa, o volume de buscas aumenta bastante. E, como todo mundo sabe, para um anúncio ter uma relevância bacana e para um anúncio ser um anúncio de qualidade, é imprescindível que ele acumule histórico. Você pode utilizar desse volume de buscas aumentado para o final do ano para acumular um histórico positivo para esses anúncios que vão continuar funcionando para a sua conta no restante do ano. Então, é super importante que a gente faça essas alterações agora. Obviamente, um anúncio desse tamanho aumenta seu CTR, aumenta sua taxa de conversão e seu volume de conversão. Então, é super importante fazer essa alteração. Com relação à expansão das suas listas, um ponto-chave é o seguinte. Vamos clicar na aba de palavras-chave, depois na aba de termos de pesquisa e vamos avaliar esses termos de pesquisa dos últimos 30 dias. Para esses termos, o que a gente pode fazer é o seguinte. Considerando que eu tenho uma meta de CPA ou uma meta de ROI que eu estou perseguindo, eu consigo avaliar esses termos de pesquisa através dessas metas. Primeiro passo, nós vamos filtrar todos os termos que não tiveram conversão. Então, esse termo do meio aí, que trouxe zero conversões, esse termo não vai entrar na minha campanha. Eu não vou usar esse termo para expandir a minha conta. Os outros termos trouxeram conversões. Então, eu já sei que esses aqui são termos que são mais interessantes. Considerando que o meu ROI médio da minha conta é 20, o ROI médio... Perdão, o CPA médio da minha conta é 20 e o ROI médio da minha conta é 8, quais são os termos que eu poderia adicionar dentro das minhas campanhas? Os termos que têm um CPA abaixo de 20 e um ROI acima de 8. Se você perceber bem nessa tabelinha, o primeiro dos termos, ele trouxe duas conversões, mas os dois valores, tanto de custo por conversão quanto o valor de ROI, eles são longe dessa minha meta, são longe dessa minha média da conta. Os outros termos, não. Então, quais são os termos que a gente vai adicionar? São esses três termos. Estão dentro da meta, dentro do CPA, dentro do ROI que eu quero e que me trouxeram conversões também. Então, a gente pode utilizar isso para expandir as nossas campanhas. Landing page promocional. Esse é um ponto que, no ano passado, alguns clientes estavam um pouco reticentes de fazer, acabaram fazendo, trouxe um super resultado e eu acho super importante a gente fazer isso. Então, criar uma landing page, criar um hotsite interessante sobre Black Friday com a possibilidade dos usuários se cadastrarem para receberem as ofertas antes. Lembre-se, Black Friday, todo mundo quer chegar primeiro, pegar as melhores ofertas, os melhores produtos com os maiores descontos. Se você coloca e cria essa landing page de Black Friday, você vai estar passando a seguinte mensagem para o seu cliente. Oi, eu vou fazer Black Friday. Eu vou ter desconto. Eu vou ter as melhores promoções para vocês. Duas estratégias bem legais que a gente pode criar aqui em Black Friday. No ano passado, eu tinha passado só uma, mas com o lançamento de um novo produto esse ano, a gente consegue fazer essa segunda. Então, a primeira, simples. Criei a minha landing page, preciso adicionar uma lista de remarketing. Dessa forma, eu consigo capturar todos aqueles cookies que entraram no meu site e que entraram e visualizaram o meu site de Black Friday. Uma segunda opção é adicionar esse campo para as pessoas se cadastrarem e depois criar as listas de e-mails de clientes ou as listas de Customer Match. Se a pessoa entrou no seu site, viu que você vai fazer Black Friday e se cadastrou, esse é um potencial cliente. Provavelmente, esse cliente vai querer converter, vai querer comprar dentro do seu site. Então, é importante que a gente utilize as listas de Customer Match depois que esses usuários se cadastraram. Bom, chegando mais um pouquinho perto de novembro, início de novembro, até a metade de novembro, o que a gente pode fazer com as campanhas de texto? Criar uma estrutura de DSA com um grupo focado em todo o website. As estruturas de DSA, que são os anúncios dinâmicos da rede de pesquisa, são super importantes para a gente cobrir os nossos sites. É sempre, quando a gente está falando de sites super complexos, grandes e-commerces, até sites que têm serviços diferentes e que constantemente são atualizados, é muito difícil a gente acompanhar criando campanhas novas para todos os produtos que são adicionados ou para todas as mudanças que a gente faz dentro do nosso site. A solução para esse tipo de atualização é ter uma campanha dentro do AdWords, uma campanha de anúncios dinâmicos. E um ponto mais importante é ter essa segmentação de todo o website adicionada dentro dessa campanha. Essa segmentação funciona como uma base que vai segurar todas as outras campanhas. se você não obteve, vamos dizer que você obteve muitos cliques em determinada campanha para determinada categoria do seu site e o seu orçamento se esgotou. Você vai deixar de exibir impressões? Vai deixar de exibir anúncios para essa categoria que é super importante? Não. Por quê? Porque a sua campanha de DSA, com essa segmentação de todo o website, vai cobrir essas impressões extras quando o orçamento daquela principal campanha terminar. Então é super importante fazer esse ajuste dentro das campanhas de vocês ainda em novembro. Outro ponto importante para novembro é criar uma campanha genérica de termos de Black Friday. Eu coloquei aqui para avaliar a opção de utilizar as listas de audiência como segmentação e lance. Eu vou entrar nesse detalhe um pouquinho mais para frente. Também pausar as estratégias de lance automáticas e utilizar os lances manuais. Isso é de extrema importância. O ponto é o seguinte, com estratégias de lance automáticas, elas funcionam muito bem, mas elas funcionam muito bem considerando o histórico dessas campanhas. Então o que acontece? Vamos dizer que hoje eu tenho mil impressões. Amanhã eu tenho, sei lá, mil e duzentas impressões. Mil e cem depois de amanhã. E por aí vai. Em torno de mil impressões por dia. Os lances automáticos, eles vão entender que esse é o comportamento de busca, pelas minhas palavras-chave, e vão otimizar as suas campanhas considerando esse volume. Agora, quando a gente está falando de Black Friday, imagina, na quinta, na sexta-feira, no sábado, no domingo, até na segunda-feira, a gente tem um pico, uma explosão de buscas. As ferramentas de lance automática, elas não conseguem pegar esse comportamento na velocidade que a gente precisa. Então é importante que a gente pause as estratégias automáticas e utilize os lances manuais, pelo menos nesses dias que a gente tem pico. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue não perder as impressões por falta de um CPC que poderia ser um pouquinho mais elevado. Então isso é super, super importante de se fazer. E, obviamente, esteja presente nos dispositivos móveis. Com relação ao primeiro ponto, que é o ponto de estratégias específicas de Black Friday, vamos imaginar que a gente tem buscas por Black Friday que estão nesse círculo. Essas buscas por Black Friday são muitas. Palavras genéricas, como Black Friday, data da Black Friday, ofertas Black Friday, são palavras que, de acordo com a concorrência, e, na verdade, por causa da concorrência, vão ter o seu CPC super elevado. Se você tem fôlego, se você tem orçamento, se você consegue aumentar o seu CPC e cobrir todas essas buscas, ótimo. Crie uma campanha genérica, adicione todos esses termos e coloque os seus anúncios falando quais são os seus principais descontos. Agora, nem todo mundo tem esse fôlego, nem todo mundo consegue acompanhar esse orçamento e esse aumento de CPC. Para esses clientes, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar listas de RLSA, listas de Customer Match, listas de RLSA, basicamente RLSA e Customer Match, dentro dessas campanhas, utilizando a estratégia de segmentação e lance dentro do grupo de anúncio. Dessa forma, o que a gente vai atingir? A gente vai atingir pessoas que estão buscando por Black Friday, mas que também acessaram o seu site. Então, a gente vai atingir só aquele meio ali, entre as duas bolinhas. É um público muito mais qualificado, porque é um público que conhece o seu site, e dessa forma a gente evita que você gaste muito o seu orçamento e consuma o seu orçamento em uma velocidade que você não está esperando para todos os usuários que estiverem buscando essas palavras-chave. Então, a ideia aqui é criar uma campanha de termos genéricos da Black Friday, adicionar as listas de audiência em todos os grupos de anúncio e alterar a configuração desses grupos de anúncio para segmentação e lance. Dessa forma, a gente atinge somente aquele centro e atinge somente os clientes que são importantes para você. O papel dos dispositivos móveis durante a Black Friday, e na verdade, durante todas as campanhas, durante todo o tempo, é muito importante. No Brasil, já são 102 milhões de usuários de smartphones. Desses 102 milhões, 30% desses usuários somente acessam via smartphone. Se você não está preparado para atingir esses consumidores, se você não está preparado com o site, se você não consegue fazer essa venda para esses usuários, você já perdeu 30% dos usuários que estão acessando com o smartphone. Então, já perdemos um volume considerável de impressões e de vendas. Também é super importante levar em consideração a parcela que os smartphones e a parcela que as pesquisas provenientes de dispositivos móveis têm em determinadas categorias. Categorias com menor afinidade com usuários de smartphone já possuem 45% da parcela dessas buscas provenientes desses dispositivos. Categorias com maior afinidade já têm 60% das buscas provenientes de smartphones. Se você está parado, você está perdendo venda e está perdendo cliente. Outro ponto interessante, já mais focado na data mesmo, no dia da Black Friday, na Cyber Monday e, obviamente, na continuidade em dezembro dessa alta sazonalidade, a primeira parte é ajustar os orçamentos dessas campanhas considerando um aumento de 40% do orçamento em comparação ao ano passado. Isso é extremamente importante. Vale a pena olhar como foi a sua Black Friday no ano passado, olha lá, vai no AdWords, seleciona a data, olha no ano passado, gastei R$ 10 mil. Esse ano, ajuste 40% acima. Por quê? Porque as buscas e o volume da Black Friday nesse ano vão, com certeza, bater recordes frente ao ano passado. Então, é importante que a gente tenha um orçamento ajustado para garantir que a gente vai cobrir essas buscas. Outro ponto, verificar os horários de pico do ano passado e fazer os ajustes de lance. A gente tem os dados do ano passado, a gente pode usar. A gente, obviamente, dentro da Black Friday, a gente imagina onde estão mais ou menos os picos. A gente sabe que da meia-noite a uma, quando tem a virada da quinta para a sexta-feira, acontece um super pico de buscas. Depois, novamente, a partir das 10 horas da manhã, acontece um segundo pico de busca. Mas não existe algo melhor do que os seus próprios dados para verificar quando são os seus picos de busca. Os picos de busca do seu mercado. Então, vale a pena dar uma olhadinha dentro dos dados do ano passado para fazer os ajustes para esse ano. E um terceiro ponto, ajustar o lance para as regiões que também trouxeram o melhor resultado, de acordo com os dados do ano passado. Então, aqui, de 2015 para 2016, o orçamento tem que ser aumentado em 40%. E para fazer isso, como é que você pode fazer dentro da conta? Seleciona quais são as suas campanhas de pesquisa principais que você vai querer participar mesmo dentro da Black Friday, marca essas caixinhas de seleção, vai no botão editar, alterar orçamentos, e nesse alterar orçamentos, você consegue fazer essa alteração de maneira porcentual. Coloco lá, quero aumentar em 40% todos esses orçamentos dessas campanhas. Isso, obviamente, próximo da data. Quinta, sexta-feira, a gente consegue fazer esse ajuste. Com relação aos ajustes de lance estratégico que eu comentei com vocês, a gente vai na aba de dimensões. Nessa aba de dimensões, a gente vai exibir todos os dados, todas as palavras-chave, todas as campanhas ou adgroups, tudo o que você quiser ver, no nível que você quiser ver. Obviamente, selecionando a data 27 de 11, que foi a Black Friday do ano passado, 27 de 11 de 2015. E aí, no botãozinho de visualizar, logo abaixo das abas, a gente tem a opção tempo, e dentro da aba de tempo, a gente tem hora do dia, e também a gente tem a opção geográfico. Quando você seleciona hora do dia, o que acontece? Você vai ter, da meia-noite a uma, quantas impressões eu tive, qual foi o meu volume de conversão, qual foi o meu CPA, qual foi o meu ROI, da uma às duas, das duas às três, e assim sucessivamente para todas as horas do dia. Você pode organizar as suas campanhas por volume de conversão e visualizar quais foram os meus horários de pico. Para esses horários de pico, entra na aba de configurações da sua campanha e faz um ajuste de lance de 20%, 30%, 40% de acordo com o seu orçamento, de acordo com o que você estiver disposto a pagar por esse CPC nesses horários. A mesma ideia funciona para o geográfico. A gente vai olhar, a gente consegue ver as regiões que trouxeram os melhores resultados, e para essas regiões, novamente dentro da aba de configurações, a gente consegue fazer esse ajuste de CPC. Beleza, então isso encerra as nossas campanhas de pesquisa, as nossas campanhas de texto. Agora a gente vai entrar nas campanhas de shopping. Pessoal, as campanhas de shopping são de extrema importância para as suas campanhas. São elas que vão trazer o maior volume de conversão para vocês. Então, é super importante que vocês se atentem a essas dicas e, mais do que isso, se atentem ao momento que essas dicas têm que ser colocadas em prática dentro das contas de vocês. Então, vamos lá. No início, agora, em outubro, início de novembro, no máximo, o que a gente tem que fazer? Primeiro, fazer um diagnóstico do seu feed de dados no Google Merchant Center e garantir que os seus produtos estão aprovados. Isso é extremamente importante. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu geralmente falo isso sempre que eu estou falando de shopping. As suas campanhas de shopping são tão boas quanto o seu feed. Se o seu feed de shopping não está muito legal, provavelmente as suas campanhas de shopping também não vão ter uma performance muito bacana. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e que a gente atue para reduzir as reprovações, reduzir todos os erros que a gente tem dentro do nosso feed. Utilize também a segmentação de todos os produtos em uma de suas campanhas para garantir 100% de cobertura do feed. Mesma ideia do que a gente falou para o DSA, para os anúncios dinâmicos de pesquisa. Você precisa ter uma segmentação que diga estou cobrindo o seu site inteiro, estou cobrindo o seu feed inteiro, no caso das campanhas de shopping. Essa segmentação é a segmentação de todos os produtos. Isso a gente precisa adicionar dentro das campanhas e precisa garantir que ela vai estar ativa e rodando. O que vai acontecer? Se suas campanhas de produtos, de marcas, de top e Ds, acabou o orçamento, a gente ainda consegue exibir esses anúncios e não perder essas impressões por conta dessa segmentação. Usar também os custom labels para identificar características de destaque daqueles produtos e facilitar o gerenciamento dessas campanhas. Para quem mexe com o AdWords o dia inteiro, sabe o quão difícil é, às vezes, gerenciar essas campanhas, especialmente num momento de alta sazonalidade, onde o seu foco tem que ser basicamente em todos os tipos de campanha. Os custom labels vão ajudar a gente a garantir que esse gerenciamento de campanha seja feito muito mais fácil, especialmente na parte da criação. Vou entrar com um pouquinho mais de detalhe, então, com relação à desaprovação do feed. Essas duas telas aí, elas estão mostrando para vocês o seguinte. Dentro do Merchant Center, você vai até a aba de diagnóstico e essa aba de diagnóstico vai te indicar quais são os produtos que estão com uma plaquinha vermelha, que são as desaprovações, e quais são os produtos que estão com uma plaquinha amarela, que são os avisos. As desaprovações, a gente precisa ter um cuidado muito especial. Por quê? Porque seus produtos deixam de aparecer e você não consegue receber impressões para esses produtos durante a data. Os avisos, as plaquinhas amarelas, elas não vão reprovar o seu produto. Seu produto vai aparecer. Mas é importante que a gente atue em cima desses avisos, por quê? Porque por mais que o seu produto apareça, com certeza ele não vai aparecer com a qualidade que poderia. Então, dentro das desaprovações e dentro dos avisos, a gente precisa olhar isso tudo, pegar todas essas informações, mandar para o time de TI, e o time de TI vai consertar, vai fazer essas alterações durante o feed. Quando que a gente vai fazer isso? Em outubro, para garantir que em novembro a gente tenha o feed completamente sadio e rodando perfeitamente dentro das campanhas. Uma forma legal de a gente observar isso de maneira gráfica é olhando exatamente esse gráfico que tem verdinho, amarelinho e vermelhinho. É esse da telinha aqui no canto direito. Dá para a gente olhar e ter uma noção já na cara, na primeira passada de olhos que a gente der, a gente já sabe como é que está a saúde no nosso feed. Obviamente, se a gente tem 10 mil produtos e metade está desaprovado, isso é um ponto de atenção muito grande. Se 1% está desaprovado, tudo bem, eu consigo fazer isso com um pouco mais de tempo, eu consigo olhar isso com um pouquinho mais de cuidado, mas não é tão emergencial assim. Tá bom? Então, fazer um diagnóstico do feed é importantíssimo para as suas campanhas de shopping rodarem bem. Com relação aos custom labels, os custom labels são basicamente etiquetas que você vai colocar dentro do seu feed com a informação que você quiser. O que é um feed de dados? Um feed de dados é uma tabela com nome do produto, cor do produto, tamanho, preço, condição de pagamento, código de barra. Todas essas coisas estão dentro do nosso feed de dados. O Google permitiu mais 5 colunas que são de criação livre. Você pode colocar qualquer informação dentro dessas 5 colunas. Aqui o exemplo que eu trouxe para vocês é com relação a esses 4 produtos, um vestido, uma bicicleta, uma jaqueta e um outro vestido. No custom label, no custom label 0, o que eu coloquei? Eu coloquei quais são os meus produtos de Black Friday. Então, eu vou vender o vestido azul na Black Friday e vou vender essa jaqueta preta. No meu custom label 1, eu coloquei margem alta. No 2, margem baixa. E no terceiro, são os meus best sellers. O que acontece? Quando eu adiciono essas informações dentro do meu feed, eu consigo, quando eu estiver criando a campanha, adicionar simplesmente esse custom label como a minha segmentação. Então, imagina, eu vou criar de todos os meus produtos, de 100 produtos, 25 vão participar da Black Friday. No lugar de eu entrar na conta e adicionar ID por ID desses 25 produtos, eu posso simplesmente adicionar todos que possuem o custom label Black Friday. Dessa forma, eu facilito muito a criação das campanhas e garanto que os produtos que eu defini no meu feed lá atrás, que fariam parte dessa promoção, sejam adicionados dentro das minhas campanhas de uma vez só. Um outro ponto legal é que a gente pode combinar essas duas coisas. Então, adicionar os produtos de Black Friday que também são best sellers. Essa campanha, provavelmente, vai ser a campanha que vai ter o maior orçamento, o maior CPC. Por quê? Porque eu sei que são produtos que vendem bastante e que eu vou ter descontos para a Black Friday. Então, isso é super importante. Ajuda muito no gerenciamento das campanhas. Bom, outro ponto legal, falando de shopping, esse mais focado, obviamente, já na data, no dia da Black Friday e na continuidade para dezembro, checar as prioridades das suas campanhas de shopping e garantir que as campanhas de Black Friday possuam uma prioridade mais alta do que as demais. Eu vou entrar no detalhe disso no próximo slide. Também, fique atento ao tempo de propagação das mudanças do feed. Isso é super, super importante. Por quê? Gente, não vamos mudar o feed na quinta-feira antes da Black Friday. Não vai dar tempo dessas mudanças se propagarem e você ter um feed sadio no dia seguinte. Vamos preparar essas mudanças com antecedência. Eu trouxe os tempos de propagação das principais mudanças que a gente pode fazer dentro do feed para vocês ficarem atentos. Um terceiro ponto é criar uma campanha de top desde produtos com prioridade alta. Lembra, os custom labels podem ajudar a gente a fazer isso. Vou entrar no maior detalhe. Vamos aqui, ó. Eu tenho três campanhas dentro da minha estrutura de shopping para Black Friday. Uma campanha de marcas, onde eu adicionei todas as marcas, todos os meus produtos divididos em marcas que funcionam mais, que funcionam menos. Fiz essa divisão, aumentei os CPCs. Tem uma campanha de todos os produtos, que é aquela campanha base, que vai segurar todas as outras. E eu tenho uma campanha de bestsellers da Black Friday, que é a minha terceira campanha. Como é que eu organizo a prioridade dessas campanhas? Obviamente que a campanha de Black Friday, de bestsellers, vai ter a prioridade mais alta. Então a gente adiciona a prioridade alta para essa campanha. A campanha de marca, que é uma campanha que ainda assim tem uma diferenciação e eu sei que ela é super importante, eu vou adicionar a prioridade média. E para a campanha de todos os produtos, que é aquela que só vai ser ativada caso as outras terminem o orçamento, ou caso eu não consiga mais mexer nessas outras campanhas, eu vou colocar a prioridade baixa. O que eu quero dizer com isso? Adianta somente eu colocar a prioridade? Não. É preciso fazer ajustes de CPC. Não adianta nada eu ter uma campanha de bestsellers, vendendo celulares, com, assim, descontos incríveis, com prioridade alta, se o meu CPC não é competitivo. A gente precisa entender que dentro desse período de alta sazonalidade, todo mundo está vendendo esses produtos que são bestsellers. Então é importante que o meu CPC seja competitivo. 30% acima do benchmark é uma boa pedida dentro desse tipo de campanha. Tempo de propagação das alterações no feed. Esse ponto é super importante. Preço e disponibilidade. Se eu for alterar preço e se eu for alterar disponibilidade, eu posso fazer isso em até uma hora. Essa propagação vai acontecer em até uma hora. O título e a descrição dos produtos pode acontecer em até 8 horas. O URL da imagem, 48 horas. Custom labels, 48 horas. Pessoal, quinta-feira, pré-Black Friday. Eu vou mudar o URL de imagem dos meus produtos? Não. Porque muito provavelmente esse tempo de propagação não vai dar certo e na sexta-feira eu vou acabar perdendo muita venda. Lembrem-se, tem muita gente mudando coisas nos feeds e os nossos sistemas aqui do Google vão ter que processar todas essas mudanças. Por isso que a gente tem esse tempo de propagação. Essas coisas às vezes demoram, principalmente considerando uma alta sazonalidade. Vamos tentar se preparar para, no início do período, outubro, novembro, a gente fazer todas as alterações de feed que a gente precisa para chegar na hora a gente não ter nenhuma surpresa. Com relação a uma campanha para os IDs principais, a primeira etapa é identificar quais são esses IDs dentro do meu feed de dados e criar uma campanha com esses top IDs. Há duas formas de fazer. Uma, utilizando os custom labels, que eu identifiquei os top IDs através de custom labels dentro do meu feed. E uma segunda, é adicionando manualmente cada um desses IDs. Qual que é mais fácil? Utilizando os custom labels. E como que tem que ser a configuração dessa campanha? Prioridade da campanha? Alta. Lances acima, 30% acima do benchmark. Atualize os preços dos produtos. Se você vai ter desconto para esses produtos, atualize. Faça isso com antecedência. O orçamento tem que ser competitivo. Avalie no dia como é que está o gasto desse orçamento, como é que está o consumo desse orçamento. Se você perceber que você consumiu 90% do seu orçamento e passou 30% do dia, significa que alguma coisa está errada, que a gente precisa de um pouco mais de fôlego para manter essas campanhas no ar. E, obviamente, a entrega de orçamento acelerada, além da prioridade alta, vamos entregar essas impressões assim que elas ocorrem. Tá bom? Legal. Campanhas de shopping. Focando um pouquinho mais na data, focando em dezembro. Ajute o orçamento das campanhas de shopping em 50% em comparação ao ano passado. Mesma ideia do que a gente falou em pesquisa. O volume de buscas que a gente vai ter para a Google Shopping dentro da Black Friday desse ano vai ser recorde. É importantíssimo que a gente mantenha os nossos orçamentos competitivos para a gente não perder essas impressões e não, enfim, deixar de aparecer para clientes que são importantes. Um segundo ponto, acompanhe os principais ideias de produtos para evitar a perda de impressões. A gente consegue fazer isso olhando na aba de dimensões e a gente consegue ver. Tá, qual que é o meu principal ID? O que está vendendo para caramba dentro dessa Black Friday? São esses 10 IDs aqui? Consigo separá-los numa campanha, adicioná-los naquela campanha que a gente criou de top IDs e garantir que meu orçamento e meu CPC para esses produtos seja super competitivo. Evite perdas de impressão em dispositivos móveis ajustando seus lances. No mínimo, pessoal, lances de dispositivos móveis têm que ser iguais aos meus lances de desktop. Ao longo da data, e você pode olhar isso também dentro do histórico, não somente ao longo da data, mas também no histórico, veja como é que está a performance em dispositivos móveis. Utilize as segmentações que o AdWords permite para visualizar. Bom, eu tenho um CPA melhor dentro dos dispositivos móveis? Ótimo, então eu vou fazer um ajuste positivo para esse dispositivo. Durante a data, veja quanto do meu volume de buscas, quanto do meu volume de impressões está proveniente desses dispositivos. Se eu tenho um volume razoável, eu consigo alterar esse orçamento e fazer os ajustes de lance específicos para os dispositivos para garantir que eu não perca impressões. Legal? Chegamos, então, às campanhas de shopping. A gente conversou bastante sobre isso. Já entendemos que elas vão ser as que vão trazer um super resultado para a gente. Mas em display, o que a gente pode fazer em display para Black Friday? E que também é super interessante e que a gente pode também atrair usuários dessa forma. Rede de display. Criar uma campanha de display focada em segmentações de performance. Isso é super importante. As segmentações todas de display funcionam, mas as segmentações de performance a gente tem que ter um carinho e um cuidado especial. Se o nosso objetivo dentro da Black Friday é vender, as recomendações de performance são as que vão trazer um maior volume de conversão dentro das campanhas de display. Para o remarketing dinâmico, é importante que a gente utilize listas com recença de 30 dias, com a duração de associação de 30 dias, acompanhando o funil de conversão. Quando eu digo acompanhar o funil de conversão, eu quero dizer acompanhando o que o usuário faz dentro do seu site até o momento que ele converte. Isso muda de negócio para negócio, de mercado para mercado e de site para site. Então ajuste da maneira que for melhor para você. No caso dos anúncios, é importantíssimo utilizar os anúncios responsivos e os anúncios de texto para cobrir todo o inventário. Ênfase nos anúncios de texto. O inventário de texto dentro da GDN é quase 30% do inventário. Se você não tem anúncios de texto dentro das suas campanhas, você está deixando de imprimir para quase 30% do nosso inventário. Então é super importante que você faça uma revisão com antecedência e verifique se todas as suas campanhas possuem esses anúncios de texto adicionados. Os anúncios responsivos, por sua vez, eles são super fáceis de ser criados. Você cria um e esse anúncio se adapta para todos os outros formatos que são exibidos dentro da GDN. Então é super importante também adicionar esses anúncios dentro das nossas campanhas. Com relação à estrutura de display, eu vou falar um pouquinho de anúncios para o Gmail na próxima etapa, mas considerando as segmentações mais comuns e o remarketing dinâmico, a gente tem o seguinte. Primeiro, na rede de display, segmentação contextual, são aquelas palavras-chave que a gente vai olhar e que a gente vai tentar fazer um match com o conteúdo dos sites para exibir os seus anúncios dentro desses canais. A gente tem os tópicos, que são categorias de website, que a gente vai utilizar também, afinidades, aí a gente está falando já de comportamento do usuário, fãs de esportes, fãs de filmes, músicas, qualquer coisa nesse sentido que tenha afinidade com os nossos produtos, a gente pode adicionar. A afinidade customizada, ela é uma afinidade que você mesmo cria, você adiciona palavras-chave que têm a ver com os seus produtos, uma coisa de 20, 30 palavras-chave, e essas 20, 30 palavras-chave, o Hugo vai pesquisar quais são as afinidades dos usuários da rede de GDN que têm a ver com esse tema e vai criar uma afinidade para você. Esses que estão do lado direito, content keywords, in-market e públicos-alvo semelhante, eles estão em amarelinho propositalmente, porque são as nossas famosas segmentações de performance. São essas segmentações que provavelmente vão trazer o melhor resultado para você. A parte de content keywords, como é que funciona? A gente tem palavras que a gente adicionou dentro das nossas campanhas, o Google vai fazer um match entre o comportamento de busca dessas palavras-chave e o comportamento e afinidade do consumidor com relação às mesmas palavras-chave. Então, o que isso significa? Se eu estou pesquisando dentro do Google, comprar artigos esportivos, comprar, sei lá, raquete de tênis, comprar bola de futebol, camiseta de time, e eu adicionei essas palavras-chave também dentro das minhas campanhas de GDN, ele vai fazer um match. Usuários que estão fazendo buscas por isso dentro do Google e usuários que também possuem afinidade com esportes. Então, muito provavelmente, o resultado dessa segmentação vai ser muito mais positivo e vai trazer um valor muito maior de conversão para vocês. O market, que são os públicos-alvo no mercado, é também uma estratégia super importante, uma segmentação super importante. Ela consegue identificar quais são os usuários de GDN que estão no final do funil de conversão, que estão prontos para comprar. Por quê? Porque eles se comportam de uma determinada maneira dentro da GDN. Então, eles vão, entram nos sites, adicionam os produtos nos carrinhos, procuram preço, review de produto. Essas pessoas têm um interesse muito mais próximo de fazer uma conversão. Então, o Google consegue selecionar esses usuários e mostrar para vocês dentro da segmentação de in-marketing. E os públicos-alvo semelhantes também é muito importante. Se você cria uma lista de remarketing dentro da sua conta, ou uma lista de customer match, o que o Google vai fazer? Ele vai gerar uma lista similar a essa lista, com usuários que possuem um comportamento parecido com o comportamento das pessoas que estão dentro dessa lista, vai multiplicar essa lista por 10, por 5, por 10, você vai ter uma lista muito maior com usuários com o mesmo comportamento. A probabilidade de usuários com o mesmo comportamento dos seus usuários de remarketing também converterem dentro do seu site é muito maior. Então, isso é importantíssimo de ter dentro das campanhas. Por quê? Porque vai trazer também volume de conversão. No caso do remarketing dinâmico, isso é super importante que a gente tenha todas as listas e que essas listas sigam o nosso funil e também que essas listas possuam uma recença maior, uma recença de 30 dias. A duração de associação delas tem que ser maior para que a gente consiga listas com maior volume e a gente consiga atingir mais pessoas com o nosso remarketing dinâmico. Aqui eu coloquei Home, Categoria, Produto, Carrinho e Compradores. São as 5 listas básicas do varejo, mas vamos dizer que você não é um varejista, você não vende produtos dentro do seu site, você vende um serviço. Vamos dizer que seja um serviço de reforma e você vai fazer uma promoção de Black Friday. Como é que funciona dentro do seu site? As pessoas entram na Home, elas leem os detalhes do produto e elas mandam um orçamento para você. São 3 etapas, então são 3 listas que a gente vai criar para o nosso remarketing dinâmico. Lembre-se, pessoal, sempre use anúncios de texto e de imagem em todos os grupos de anúncio. Mais uma vez, ênfase nos anúncios de texto. Agora aqui com relação a display no nosso segundo período, no início de novembro, até mais próximo da data. Então, criar uma campanha de anúncios de Gmail, eu vou entrar em maiores detalhes em como ela pode ser feita. Deixar os seus anúncios de rede de display com a cara da Black Friday. Esses são os dois pontos mais importantes para a gente fazer no período de novembro. Como é que a gente vai fazer o primeiro? Campanhas de Gmail Ads. São duas estratégias, basicamente, que a gente tem dentro das campanhas de Gmail Ads. Uma estratégia é atingir novos usuários e uma segunda estratégia é atingir usuários antigos. Como que eu atinjo novos usuários utilizando o Gmail? Eu simplesmente faço o seguinte. Se eu tenho usuários cadastrados no meu site que recebem a minha newsletter, recebem os meus e-mail marketing, provavelmente o meu e-mail marketing vem com arroba site do leo.com.br. Se eu excluo essa URL dentro da minha campanha de Gmail, site do leo.com.br, eu consigo simplesmente atingir pessoas que não recebem essa newsletter. Pessoas que não recebem os meus e-mails ou que nunca receberam. Então, esse é um ponto importante para a gente fazer com o Gmail Ads para atingir esses novos usuários. Para os usuários antigos, a ideia é o contrário. A gente pode adicionar a nossa URL, adicionar o endereço do meu site para atingir esses usuários. Dica importante, ofereça um desconto adicional. Garanta que esse cara, que esse usuário vai recomprar dentro do seu site. Isso é importante quando a gente está pensando em usuários antigos. Uma terceira estratégia que é legal e que também funciona dentro de Gmail Ads é fazer o seguinte. Imagina que eu venho de artigos esportivos. Eu consigo, e eu sei que existem blogs, existem outros sites de conteúdo que são interessantes que também tratam desse mesmo assunto, que também tratam sobre esportes. Se eu tenho uma pessoa que se inscreveu nesse site para receber as informações, eu consigo utilizar as URLs desse site como segmentação nas minhas campanhas. Isso é superimportante para garantir que a gente tenha pessoas que também estão interessadas nesses nossos produtos. As principais segmentações de Gmail Ads, de anúncios no Gmail, são as seguintes. Contextual, mesma coisa, palavras-chave. Interesses em market e audiências. Então, a gente consegue tanto os públicos-alvo no mercado quanto as afinidades. e a lista de e-mail de clientes. Esse último é o mais importante, que é o famoso Customer Match. Se você possui uma lista de usuários que já compraram no seu site, são usuários importantes para você, de ticket médio ou alto, qualquer que seja essa estratégia, crie uma lista, pegue a lista de e-mail desses clientes, suba essa lista de e-mails dentro do AdWords e crie listas de Customer Match. Você pode adicionar essas listas de Customer Match dentro das suas campanhas de Gmail Ads e ela vai funcionar super bem. Essa é a dica de ouro para Gmail Ads. No caso de anúncios com a cara da Black Friday, claramente esse exemplo consegue mostrar isso para vocês. O primeiro é o meu anúncio normal, anunciando um celular. O segundo é o anúncio de Black Friday. Ele é um anúncio com cores mais escuras, ele é um anúncio que está mostrando onde está o meu desconto e ele tem a cara da Black Friday. É isso que o usuário está esperando ver na GDN durante esse período. Então é super importante que os seus anúncios tenham essa carinha mesmo. Não esqueça de subir os seus anúncios com relativa antecedência para garantir que eles sejam aprovados também. Toda aquela história de tempo de propagação e, obviamente, o volume de clientes que vão estar subindo os anúncios ao longo desse período é muito grande. Então suba com antecedência para não ter nenhuma surpresa e se os anúncios não serem aprovados. Chegamos no terceiro período para a rede de display, que é o período já focado na data e também a continuidade dele em dezembro. Nesse período, a gente consegue concentrar os nossos investimentos e ajustar os lances para os horários de maior visibilidade e resultado. A ideia é a mesma daquela que a gente fez para as campanhas de pesquisa. Eu vou olhar quais são os meus horários de pico, quais são as regiões que eu tenho picos maiores de acesso com a GDN e eu consigo concentrar o meu investimento fazendo ajuste de vigilância para garantir que eu vou cobrir esses picos e vou cobrir esses usuários que estão pesquisando por mim. Direcione o seu investimento em segmentações que trazem os melhores resultados. Eu coloquei uma série de exemplos de segmentações. É importante que a gente tenha todas elas. Provavelmente as que vão te trazer mais resultado são as segmentações de performance. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essas segmentações de performance, colocar em uma nova campanha e concentrar a maior parte do investimento dentro dessas segmentações. Mas tive uma surpresa legal. A minha segmentação contextual foi bem feitinha, me trouxe um resultado legal. O que eu posso fazer? Pego essa segmentação, coloco nessa campanha separada e adiciono mais orçamento para ela. Concentrar o orçamento nas segmentações que funcionam faz toda a diferença no resultado de GDN. Faz toda a diferença no resultado que você precisa para as suas campanhas dentro dessa rede. Gente, o AdWords não funciona sozinho. Não adianta a gente colocar todas as segmentações e esperar que elas vão trazer o resultado que a gente espera. É preciso que a gente tenha cuidado ao olhar aquilo que está fazendo mais sentido para a gente comparando com as métricas que a gente está acompanhando. Se a gente percebe que o meu CPA está inteiro, está conseguindo bater essa meta dentro de duas ou três segmentações, são essas que vão ser o nosso foco. E isso encerra o GDN. Isso você vai fazer, esses últimos pontos que eu falei, você vai fazer ao longo de dezembro e, obviamente, dentro da data. Chegamos aqui nas campanhas de YouTube. Para as campanhas de YouTube, eu trouxe um slide só que trata basicamente das duas opções que a gente vai ter dentro de YouTube para essa alta sazonalidade, que são utilizar os bumper ads para fazer as vinhetas no dia da Black Friday e fazer anúncios de TrueView com ofertas, direcionando para o seu hotsite. Os anúncios de bumper ads são aqueles anúncios de cinco segundos, rapidinhos, como se fossem a vinheta da TV. Os anúncios de TrueView, eles podem ser maiores. A sugestão que a gente faz é utilizar os anúncios de TrueView, 30 segundos, para, durante um período um pouquinho antes da data, começar a gerar uma conversa entre os usuários e passar a mensagem de que, olha, a minha marca vai fazer Black Friday esse ano. Visite o meu site nessa data, que você vai ter as melhores ofertas e que você vai encontrar produtos bacanas para você. Então, no caso do YouTube, também direcionar os investimentos em segmentações que trazem os melhores resultados é a mesma ideia do que a gente fez em GDN. Pessoal, YouTube e campanhas de rede de display, de GDN, são praticamente a mesma ideia em termos de segmentação. Você pode utilizar praticamente as mesmas segmentações. Eu não vou entrar no detalhe das segmentações aqui, porque é realmente bem parecido com o GDN. O que é mais importante é a gente pensar nos formatos e na mensagem que a gente quer passar para o usuário utilizando o vídeo. No caso dos bumper ads, são aqueles vídeos de 5 segundos. Sabe aquela vinheta, oferecimento, tal produto? É basicamente a mesma coisa, só que na plataforma do YouTube. Quais são as melhores práticas para isso? Ativar essas campanhas na quinta, pré-Black Friday, e se você quiser, você pode negativar esses usuários que já viram na data. Por quê? Porque aí você consegue atingir novos usuários, pessoas que não fizeram. Por que é legal fazer os bumper ads? Primeiro, porque é 5 segundos, é um vídeo de 5 segundos, que provavelmente você já fez esse vídeo para a TV, ou você consegue produzir esse vídeo muito mais barato. O inventário é super grande, a gente tem um volume de impressões possíveis para bumper ads super grande e é muito barato. O CPV para esse tipo de anúncio é super em conta. Então, vale a pena para a gente gerar esse burburinho sobre a sua marca dentro do YouTube. E aí, agora, a gente chega nas listas de audiência, como eu falei, a cereja do bolo da Black Friday. É aqui que a gente vai conseguir trazer ROI, é aqui que a gente consegue fazer estratégias bem específicas e bem legais para as suas campanhas para esse ano. Listas de audiência. No período agora de outubro, o que a gente precisa fazer? Primeiro, verificar se as tags adicionadas em seus sites estão disparando os parâmetros corretamente. Mais um ponto para a fila de TI. As tags precisam estar corretas dentro do seu site para que as suas listas tenham um desempenho melhor. Crie ou atualize suas listas de RLSA e de Customer Match. A gente pode mudar a duração da associação dessas listas para 30 dias. Por que eu insisto em falar em mudar a duração de associação das listas para 30 dias? Porque é o momento que a gente tem para pegar o máximo de usuários possível e popular essas listas com esses usuários. A gente vai conseguir ter um volume muito maior e entregar os nossos anúncios para muito mais gente se a gente fizer isso com antecedência. No caso das listas de remarketing, a gente pode dar um terceiro passo que é bem interessante, que é utilizar o Google Analytics para pegar em sites de comportamento do consumidor dentro do seu próprio site e criar listas para esses comportamentos. Vou trazer alguns exemplos para vocês em alguns slides. Outro ponto importante, adicionar as listas em todos os grupos de anúncios, inclusive nas campanhas de shopping. O momento de fazer isso é agora. Pegue em outubro, vê quais são os grupos que ainda não têm listas e adicione todas essas listas dentro desses grupos para a gente garantir que elas vão rodar na Black Friday e já vão acumulando a performance ao longo dos próximos meses. No caso das tags, um ponto importante é tags de remarketing, de analytics e tags de conversão. A gente consegue, primeiro, na aba de audiências, em biblioteca compartilhada, audiências, a gente consegue verificar se tem aquele checkzinho verde dizendo assim, suas listas estão ok. Perfeito. Se tiver isso, ótimo. Se tiver amarelinho, se tiver vermelhinho, significa que você tem algum problema com essa tag que está adicionada dentro do seu site. Então, é importante que você visualize isso com antecedência a partir da conta e peça para o seu time de TI fazer essas mudanças. No caso do Tag Manager, como é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente utilizar essa ferramenta do Google para entender se os parâmetros que estão sendo disparados por essas tags no seu site são os parâmetros corretos. Quando eu mudo de home para uma página de categoria, o meu parâmetro muda de home para a categoria? Sim ou não? Consigo visualizar isso através do Tag Manager. O meu valor de conversão está passando pela minha tag? Ele está indo do carrinho para o checkout? Eu consigo saber quanto que essa conversão está trazendo para mim para poder calcular o meu ROI dentro da minha conta de AdWords? É tudo com o Tag Manager que você vai fazer. Faça isso com antecedência. Por isso que a gente sugere que seja feito em outubro. Esse tipo de mudança dá um pouquinho mais de trabalho. É mais uma coisa que entra na fila do TI. É super complicado. Então, é bacana que você faça isso com antecedência para garantir que está tudo certinho em novembro. No caso do remarketing, das listas de RLSA, a gente consegue seguir o funil de compra do usuário. Esse funil de Seathing, Do Care, a gente consegue ter uma lista para cada uma dessas etapas. É óbvio que na parte mais superior do funil, a gente está falando com muito mais gente do que na parte inferior do funil. Então, as listas de início de funil são as listas de home, de categoria, as listas de produto estão numa parte um pouquinho intermediária, carrinho, compradores e as listas de GA, por exemplo, as listas de clientes mais leais, de clientes que visitam o meu site com maior frequência e fazem recompra. Vamos considerar que você já tem essa estrutura dentro dos seus grupos de anúncio. a gente vai aumentar os ajustes de lance dessas listas. Se você tem, por exemplo, uma lista de home com 20%, a lista de home para Black Friday tem que ter 40%. Mesma coisa para as outras listas. Aumenta em 30%, aumenta em 50%, aumenta em 100%. Por quê? Porque o volume de usuários é muito maior, tem muito mais buscas, a gente alterou a recença dessas contas, ou seja, a gente vai ter muito mais usuário, então é importante que o nosso lance seja competitivo. Imaginem, na Black Friday todo mundo quer um cliente, todo mundo vai dar lances e vai tentar atingir, atrair esse cliente para dentro do site. É importante que a gente seja competitivo o suficiente. No caso das listas de e-mails de clientes, isso é super, super, super importante. O Customer Match é um lançamento desse ano que tem trazido um resultado muito legal para quem tem feito uma estratégia bacana. As listas... Então, vamos lá. Eu tenho do meu próprio CRM todos os clientes que compram comigo, clientes que recompram, clientes que têm um ticket médio mais alto, clientes que têm um ticket médio mais baixo. Eu consigo criar estratégias e organizar esses e-mails de uma forma que as nossas listas que a gente sobe dentro do AdWords, eu consigo montá-las do jeito que eu quero. Então, vamos dar um exemplo. Fui lá na biblioteca compartilhada, na aba de Público Salvo, cliquei naquele botãozinho vermelho de Remarketing, adicionar uma lista de clientes. Lá dentro, o que eu fiz? Eu peguei os principais e-mails dos clientes, por exemplo, que compraram na Black Friday do ano passado, juntei todos esses e-mails dentro de uma lista e subi na biblioteca compartilhada. Essa lista vai ser processada e depois essa lista vai aparecer para você dentro dessa aba de Público Salvo como uma lista de Remarketing. eu consigo adicionar essa lista dentro das nossas campanhas e, obviamente, dar um CPC, fazer um ajuste de lance para ela bem mais agressivo. Por que eu vou fazer isso? Usuários que compraram no ano passado podem comprar esse ano também. Então, isso é super importante. Olha um outro detalhe legal. Eu consigo ver que dentro do meu CRM eu tenho usuários que tiveram ticket médio acima de R$ 1.000 e usuários que tiveram ticket médio abaixo de R$ 1.000. consigo criar duas listas. Uma para o primeiro público e uma outra para o segundo público. Qual dessas listas eu vou dar um ajuste de lance maior? Obviamente, para as listas de ticket médio mais alto. Essas listas que têm o ticket médio mais alto são listas que, provavelmente, vão trazer clientes que vão comprar muito mais no meu site. Então, o meu ajuste de lance para essas pessoas pode ser muito maior do que o ajuste de lance que eu vou fazer para outros comportamentos. Uma outra solução com relação a listas de audiência é a solução do Google Analytics. A sugestão de listas a partir do Google Analytics funciona muito bem. O que melhor do que seus próprios dados e do que o próprio comportamento do consumidor dentro do teu site para te dar insights de listas importantes e de comportamentos que trazem mais resultado, que trazem mais conversão. Então, algumas sugestões de lista de Analytics que a gente trouxe para vocês são as seguintes. Remarketing para usuários provenientes de browsers mais rentáveis. Isso parece meio bobo, parece meio trivial, mas existe diferença sim entre resultado a partir do browser que a pessoa está navegando. Remarketing por produto visualizado que não foi comprado. Usuários que gastam mais ou menos do que uma parcela, X reais. Usuários que visualizam uma sessão do seu site mais de uma vez nos últimos X dias. Eu tenho procurado bastante produtos de reforma, estou procurando fogão, estou procurando geladeira há bastante tempo. Eu estou sendo perseguido por esse remarketing desse tipo de produto. Por que isso é importante? Porque eu entro no site, saio, visualizo outra vez, quase compro, não, vou aguardar Black Friday, não, vou comprar agora, o preço está legal. Esse tipo, o Google Analytics, ele consegue pegar esse comportamento, ele vê que eu entro uma vez, faço uma sessão, duas, três, quatro, cinco. Se eu estou procurando isso com tanta intensidade, provavelmente é um produto que eu vou comprar nos próximos dias. Então é importante a gente capturar isso via Google Analytics, transformar isso numa lista de remarketing e adicionar essas listas de remarketing dentro dos meus grupos de anúncio. Então, no final do dia, o que eu tenho? Eu tenho cada grupo de anúncio com uma lista de Customer Match ou mais listas de Customer Match, listas de RLSA, listas de Analytics e listas de audiências similares. Todas essas listas dentro do seu grupo de anúncio vão trazer a performance que você precisa. Pessoal, lembre-se, se eu tiver mais impressões, 60, 70% das minhas impressões forem dentro de lista, provavelmente o meu resultado vai ser muito melhor do que se eu tiver 10, 15, 20% das minhas impressões dentro de lista. Impressões dentro de lista significam impressões para usuários que já conhecem o meu site e que já conhecem o meu produto. A probabilidade deles converterem dentro do meu site é muito maior do que a de um novo usuário. Então, por isso que essa é a cereja do bolo. Por isso que essa é a dica mais importante da nossa apresentação. Quando a gente chega mais para o final do período, dentro do período de novembro e também já na data de Black Friday e, obviamente, continuando para dezembro, aumente os ajustes de lance para as listas de parte mais baixa do funil. Obviamente, se eu tenho usuários que adicionaram produtos no carrinho e, obviamente, os meus compradores, eu consigo fazer um ajuste maior de lance para essas listas de parte baixa do funil e, provavelmente, eu vou conseguir um resultado melhor. Vou exibir meus anúncios mais no topo e vou conseguir garantir esse clique e essa conversão. Acompanhe a performance das listas, pause e ajuste o lance dessas listas que possuem a melhor performance em conversão, ROI e CPA. É muito importante que eu tenha as minhas métricas bem definidas. Se eu tenho uma métrica de ROI e eu percebo que das dez listas que eu adicionei dentro de cada grupo de anúncio, seis delas estão me trazendo essa meta de ROI, é importante que eu ajuste o CPC dessas listas para garantir que eu consiga 100% de impressões dentro das listas e, provavelmente, dentro do ROI que a gente está buscando. Então, esse é um ponto super importante que a gente pode fazer durante a Black Friday e, obviamente, depois, em dezembro. Pessoal, outros recursos importantes que você precisa, esse calendário, essa apresentação, você vai encontrar no site da Black Friday Brasil. Muito obrigado por toda a atenção que vocês tiveram até agora acompanhando esse vídeo e muito obrigado, boas vendas, até mais. Obrigado. Obrigado.